Música 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 Mordinho, eu vi que ela veio pra essa estrada aqui, mano Vai pra que lado? É pra cá, pra cá, ó Peraí, 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 peraí Tem uma entrada aqui, ó, tem uma entrada aqui, gordinho Calma aí, gordinho, calma, calma, calma Tem uma entrada aqui, aguenta aí, aguenta aí, deixa eu dar uma olhada aqui Vai, 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 vamos, vai dentro de novo, velho Ô, gordinho O que é? Parece que aqui é onde Lúcio estava aquela vez, lembra? Que possuiu o Natan e o Rian Lembra? Lembra, mano Parece que é pra cá a estrada, ó Marquinhos, dá um sinal, velho Galera, o Marquinhos não dá sinal, velho O Marquinhos não acorda Marquinhos, vamos, velho Tenta acordar ele aí, Thor Se ele não acordar, mano Não, dá um jeito, entra aí com a professora, alguma coisa, velho Por aqui, então Por aí, gordinho, por aí A gente tá atrás dela aqui, Thor A gente não vai parar até achar ela, velho Galera quebrada Galera quebrada? Então foi por aqui mesmo, foi por aqui mesmo Sabe uma coisa, ô gordinho Eu acho que ela não tá com o poder todo dela Sabe por quê? Ontem Ela tinha, anteontem no caso Ela tinha quebrado a espada e perdeu o poder, não foi? E eu já tava fazendo ritual Pra pegar o poder do arcanjo, né? Chegou bem na hora, mano É agora, ela deve estar sem poder, mano Bora Ah, velho, não pega a área aqui, velho Brincadeira Marquinhos Calma, velho Aguenta firme Pera aí Vou tipo de pé, velho Vai, me ajuda Apoia aqui, velho Apoia nas minhas costas Calma, velho Calma Calma, Marquinhos Meu Deus do céu, velho É muito sangue, velho Pra onde que ela foi? Ó, tem mais enxofre aqui, gordinho Tem enxofre aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Chegou de enxofre aqui nas árvores Ó, parece que tem entrada pra cá, hein, gordinho Onde tem um enxofre aqui, ó Galera, Marquinhos Vou dar um sinal aqui, velho Vou tentar tirar ele da mata Ah, gordinho, acabou também, mano Acabou, não tem saída, velho Barulho? Subindo pra mata, ó Parece que é em cima É Pode ser astarote Ô, Thor A gente acabou de ouvir barulho em cima Pode ser astarote Fica esperto Fica muito esperto Porque eu acho, mano Que ali a gente tá sem poder E ela fez esse ritual aí, mano Pra sugar a energia do arcanjo Pra poder voltar com o poder dela, mano Vamos subir pra cima, velho Vamos subir pra pra cima, velho Bora, bora, bora Tem barulho em cima Tem coisa doando aqui em cima, mano Será que é ele? Vai, 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 vai Vai, vai Não dá pra ver, mano Aqui é muito fechado, ó Não dá, velho Será que ela veio aqui de propósito a disso? Ó, aqui é a saída, gordinho Ela não veio pra cá, mano Será que ela não veio pra cá? Ó, ó Você viu alguma coisa aí, mano? Viu alguma coisa? Não, velho Não tô vendo nada Não tô vendo nada Só vou tirar o marquinho daqui, velho Vai, marquinho Ele já acordou? Ele consegue andar? Tá, velho Começou a tossir aqui, ó Mas ele tá desacordado, aparentemente Eu vou tentar arrastar ele, velho Dá um jeito aqui Mas vou tirar ele dessa mata Não, tira ele da mata E eu e o Gordinho Você vai parar de me atacar ela Calma, calma Põe o braço aqui Isso Calma, Arquim Devagar, velho Vai, vamos sair daqui, velho Aqui Ô, Gordinho Sabe o que eu tô achando? Que na hora que ela parou o ritual lá Você viu que ela olhou pra cima? Isso aqui é a HLG? Isso aqui é a HLG? Isso aqui é a HLG? Porque você ouviu o barulho aqui, velho Então, tem alguma coisa voando aqui Vamos sair aqui, ó Porque aqui a gente tem visão das árvores Bora Fica esperto, Gordinho Você vê uma coisa, atira, mano Atira Olha pra cima, olha pra cima Aqui dá pra ver Aqui dá pra ver Aqui é boa Foi, foi, velho Eu não sei Segue aí, segue aí Mano, ela é lá em cima, velho Aonde, Gordinho? Aonde? Você viu? Corre, então Vai, vai, vai Corre Vai, vai, vai Você viu mesmo? Viu, eu tô entendendo A entrada da moto, não, velho Vai, 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 vai Calma, velho Vamos tirar colete Vamos tirar esse colete, velho Que você respirar melhor Calma, calma Deixa eu ir na frente Deixa eu ir na frente Tô com bala de prata Tô com bala de prata Ah, tá aqui? Calma, eu tô indo aí, velho Vamos, aparece Cadê o Ernie? Cadê o Ernie? O Ernie desolado Adore de ser Cadê o Ernie desolado Cadê o Ernie desolado Cadê o Ernie desolado Vai, Marquinhos? Gordinho Vamos, vamos Aguenta, velho Que que é isso, velho? A galera tá caindo Marquinhos Vai, senta aqui Senta aí Senta aí Vai, vai Fica aí, velho Ô, gordinho Gordinho Aconteceu, velho Acorda, gordinho Acorda Isso, isso, isso Vai, vai Levanta, levanta Aconteceu, velho Gordinho, você consegue ficar sentado? Cadê ela? Você consegue ficar sentado? Vou ver o Lucas, velho Vai Ô, Lucas Acorda Aconteceu aí, velho Sacou aqui Acorda, velho Levanta Você consegue levantar? O que aconteceu? Levanta, levanta isso Vai Senta aí, senta aí, velho Cadê ela? O que é aquilo? Fogo, velho O que aconteceu, velho? Cadê? Cadê? Você viu o fogo? Eu vi O que que era aquele fogo? O que que era? O arcanjo O arcanjo, mano Ele desceu Gabriel desceu aqui O que ele fez com vocês, velho? Você ouviu o barulho da troneta? Eu ouvi o que ele fez com vocês Mano Com nós ele não fez nada Mas ele Mano, ele desimou, mano Ele destruiu ali, gente, mano Na hora que ele tocou a troneta, mano Ela virou fumaça, mano Ela pegou fogo, mano Ela morreu, gordinho Ela morreu Ela morreu E o arcanjo? E o arcanjo? Eu não sei Eu vi, velho Aquele fogo desceu do céu Tava voando A ave em chamas O corpo em chamas Ela falou Gabriel Eu vi ela falando Gabriel Você ouviu? Ela falou Gabriel Se ele merece morrer Alguma coisa assim, velho Tá bem, hein, gordinho? Tá bem? Tomei fraco, sou Senta aí, velho Você tá bem? Você tá bem? Eu tô bem, minha mão, mano Parece que ela Cadê o Marquinhos? Fiz alguma coisa, Marquinhos? Marquinhos tá ali, velho Olha, Marquinhos, tá bem? Ele acordou, ele acordou Ai, gordinho, gente Tem que ir agora Pra ver o Yuri, mano Eu sou corrente pelo meu corpo É de energia Corrente, energia? Senta aí Igual o Nathan? Tá muito fraco Olha isso aqui, mano Ela tava aqui, Thor Aqui, ó Onde tá pegando esse fogo aqui? Ela tava aqui Ela morreu queimada aqui, mano Ela aposou, eu acho, mano Mano, ó Eu ouvi som de trombeta Eu ouvi grito Era ela que gritou? Ela gritou Ela gritou O Gabriel tocou a trombeta E ela começou a gritar, mano O corpo dela Saiu chão Mas tá bem, Marquinhos Tô fraco pra caramba, cara Mano, então Ele matou ela, velho Ele matou Não, eu tô o Yuri, então Mano Sangue aqui é de mim, mano É, velho Olha o rosto do Marquinhos, velho Tudo sangrando O que será que ela fez com ele? Tem que dar uma olhada Tem que levar pro laboratório Pra dar uma olhada O que vocês acham? Vamos, velho Vamos pro laboratório Vamos, gordinho Tá todo mundo ruim aí, velho Nossa, mano Deixa eu levantar Vai Vai, meu amor Vai, Marquinhos, vem Pega as coisas aí Que tiver que pegar E vamos embora Ai, mano Mano, eu acho que eu sei Por que ele desceu aqui Pega minha arma aqui Não tô conseguindo pegar, mano Quer que eu levo? Quer que eu levo? Eu acho que eu sei Por que o Gabriel desceu Por quê? Por conta do ritual Que ela fez com o Arcandio, mano Certeza que ela pegou o Miguel Tem certeza Porque ela quebrou A espada de Miguel Certeza que ela aprisionou ele, mano Será que era ele Que tava lá com ela? Eu acho que era, mano Você viu que na hora Que a gente chegou Tinha um barulho Meio que um gelical no local Tinha aí E você viu o brilho Que tava lá, velho? Tinha um brilho Um clarão Um clarão Uma luz azul, não é? É, uma luz azul Uma azul Uma envermelhada atrás também Será que ele desceu aqui Pra se vingar dela Por causa que ela tava fazendo aquilo lá Com o Gabriel? É com o Miguel Com o Miguel? Foi Acho que o Gabriel desceu Pra matar ela, mano Nossa, mas destruiu Eu nunca vi um negócio desse Na minha vida, mano Destruiu ela Só tocando a trombeta, mano Você é louco, mano Nunca vi um negócio desse É, mano Era ela aqui, ó Nossa, mano Direto pro laboratório, então? Vamos, vamos Vamos, bora Vamos, bora